Hora de corda na arcenaria aqui no programa, estou com a Rô e todo mundo adorou a Nala, tua interação com a Nala semana passada, Rô. E agora hoje, ela me pegou eu pra Cristo, porque tem que ficar de mão, ó. Sim, ela quer atenção com ela. É uma coisa isso, né? É que eles sentem quem gosta, né? Sim, eles são apaixonados por ti. É, queridos. Rô, a Corvan tá fazendo verdadeiras revoluções nas casas das nossas telespectadoras, e eu tenho recebido, assim, ó, feedbacks maravilhosos a respeito, a teu respeito, e do pessoal que vai contigo. As pessoas estão muito encantadas com o comprometimento de vocês, com o serviço limpo que vocês fazem, que isso é importante, né, Rô? Sim, a gente faz um trabalho, assim, limpo e rápido, né? Muito rápido. Porque assim como o cliente tem necessidade que entregue, né, logo, termine aquilo ali, a gente também tem, porque entende a necessidade do... Não, e como a Rô é mulher, gente, ela entende quando a gente diz eu quero pra ontem, porque a mulher quer tudo pra ontem, né? Sim, é verdade. Ficar perfeito e ir pra ontem, né? Rô, vamos falar um pouquinho dessa transformação que tu fizesse nessa cozinha da nossa telespectadora, tá? Vocês renovaram a cozinha com apenas alguns detalhes, e quais foram eles? É uma cozinha em madeira, de mais de 20 anos, né? Onde as ferragens eram ferragens, assim, mais ultrapassadas, os puxadores. Então, o que a gente fez? A gente manteve a mesma caixaria, só que onde aparecia o amadeirado, nós pintamos tudo, né? Com uma cor, assim, com duas tonalidades mais escuras do que o tom das portas, e só trocamos as portas e os puxadores. Quando nós concluímos a Cleitice, assim, nossa, é outra cozinha aí. E realmente, ficou outra cozinha. Não, e é impressionante que quando, pelo menos comigo, acontece isso, quando a gente renova o cômodo da casa, parece que a gente se renova junto, não é? É verdade. Dá um up, né? É, porque como é bom, assim, a casa da gente ter, né? Aquilo aconchego, porque é o nosso espaço, né? Ele tem que ter o nosso jeito. Rô, e me diz uma coisa, vocês só executam a ideia do cliente, ou vocês também dão as ideias quando o cliente não sabe o que fazer? Porque eu sei que vocês têm muitas opções, tanto de acabamento, quanto de ferragens, não é? Não, sim, isso a gente dá. Até mesmo porque nós também somos consumidores, né? Claro. Às vezes o cliente, ele vê uma coisa assim, que ele diz, ah, eu gosto muito disso, mas aí aquilo não é funcional e não vai atender a necessidade dele. É como eu sempre digo, o cliente manda, a casa é dele. Mas a gente diz, sempre orienta os prós e os contras daquilo que ele quer fazer, né? Outra coisa, Rô, vocês estão trabalhando cada vez mais pra ter uma equipe completa e poder fazer tudo com vocês, não é? Vocês colocam o dedo da pedra, a pintura, é tudo com vocês? É tudo feito conosco e tudo supervisionado por mim, assim. Até mesmo a parte da pintura. Por exemplo, quem faz as pinturas é o meu irmão, né? Então ele inicia, eu vou lá, vejo direitinho quando ele começa, depois vou lá quando ele termina, pra ver se ficou tudo dentro daquilo que a gente pensou. Eu gosto que a Rô tá de olho em tudo, né? É, porque a gente tem que participar daquilo ali pra saber realmente... Não, e o bacana é que a Rô tá pensando sempre lá na frente. Daqui a pouco ela vai com a equipe completa pra fazer piso, pra fazer parede, pra fazer tudo, se eu te conheço, amor. É verdade, a gente vai indo dentro da necessidade. Agora a gente já colocou o granito, a gente já colocou... Então a gente vai indo dentro da necessidade do cliente. E apresentando cada vez um serviço mais completo, né? Isso, cada vez mais completo. Então assim, ó, gente, aproveitem agora, início de ano, deem aquela renovada nos seus móveis, aquela revitalizada com a Corban Marcenaria, que é super rápido, o valor é muito justo, tá? E eles fazem um trabalho incrível. Rô, muito obrigada por hoje. Até a semana que a gente espera aqui. Tá bom.